É uma situação inédita, inédita, isso aí, esse desastre nunca aconteceu no Brasil aqui. Até no mundo, um desastre dessa monta, com esse tipo de óleo, que ele não é perceptível pelo radar, pelo satélite, é difícil. Os barcos da Marinha, ontem a Brolhos, nós tínhamos seis barcos, botes, mergulhadores, um esforço enorme, estava lá na ilha, o pessoal da Marinha e do CMB, junto lá, e é difícil, porque ele fica meia água, imperceptível, nós não sabemos a quantidade derramada dos que está por vir ainda.